E aí, belezinha? Aqui é o professor Girelli, professor de Química aqui do Évera Vestibulares. Aqui eu ofereço curso paralelo tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial, com acesso a plantões de dúvidas, material próprio, exercícios em sala de aula. E também agora, nessa parte aqui, vou fazer com você a questãozinha da Unioeste, mas aqui também nesse canal aqui você vai encontrar questões da UFMS, da UEMS, da Unicentro, da FGD e muito mais outras aí por vir, beleza? Então fica ligadinho aqui e se inscreve. O material da nossa aula aqui vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bem? Então você usa ele aqui para ir acompanhando a minha resolução. E eu vou mostrando agora questão por questão aqui o assunto que você precisa saber e como desenvolver cada uma delas, beleza? Só dando um aviso prévio já. A questão número 53 dessa prova de 2021, que é a que eu vou resolver com você hoje, ela foi anulada, então a gente não vai fazer, pegar uma resposta para ela, tá? Eu vou comentar a questão, vou falar sobre ela em si, mas não vai ter um gabarito definitivo para ela, tá bem? Então, questão aqui da Unioeste, prova de 2021. Vamos ver então a questão número 50. As substâncias químicas podem ser representadas por fórmulas. Dessa maneira, as fórmulas das substâncias químicas cloreto de potássio, hidróxido de cálcio, ácido clorídrico e dióxido de carbono são respectivamente. Bom, vamos começar pelo cloreto de potássio. Para você chegar na fórmula do cloreto de potássio, você tem que lembrar que, primeiro, cloreto da ideia de cloro e potássio é o elemento potássio da tabela periódica. O cloreto, ele é um ânion monoatômico, no caso, ele é de um elemento só e uma unidade, com carga menos 1. O cloro, ele é um elemento do grupo 17. E quando ele está no grupo 17, por ele estar nesse grupo, ele tem 7 elétrons na última camada. Como um átomo fica estável, normalmente com 8, pelo menos para o cloro funciona essa regra, esse cloro busca ter um elétron a mais. Então, o íon cloreto é, na verdade, aqui o Cl-, enquanto que o potássio, pela mesma regra, eu posso procurar na tabela periódica, e a prova da Uniwest é da tabela periódica no final da prova, O potássio é um elemento do grupo 1. Se ele é um elemento do grupo 1, ele tem 1 elétron na última camada. E esse 1 elétron aqui, por ele também ser um metal, é facilmente doado. Se um elemento aqui, ele doa um íon, doa um elétron aqui, ele acaba se tornando um íon positivo. Então, eu tenho o cloreto, que é o Cl-, tenho o potássio, que é o K+. E aí, se você ver a quantidade das cargas aqui, elas são suficientes para um empatar com a carga do outro. Eles têm cargas opostas, eles vão se unir por ligações iônicas, e eu vou ter aqui o composto KCl. Tá bem? Composto KCl. Vamos ver quais são os demais aqui. Você poderia também deduzir que é o KCl pelas alternativas da Uniwest? Porque quando ele falou que é cloreto de potássio, você poderia, talvez, pensar que potássio, o símbolo dele é P. E aí, ficará dúvida entre essa letra A. Tá bem? E potássio também poderia ser o PT, que ele mostra na letra D. Mas o elemento PT é a platina. Então, o cloreto de potássio só ficaria nas letras B, C e E mesmo. O outro é o hidróxido de cálcio. Hidróxido são substâncias constituídas pelo íon hidróxido. E quem que é o íon hidróxido? É o íon OH-, tá? Se ele falou que é o hidróxido de cálcio, eu vou ter que unir esse íon no cálcio aqui. Como que eu sei a carga do cálcio? O cálcio é o elemento do grupo 2 da tabela periódica. Elementos do grupo 2, ali os alcalinos, terrosos, junto com outros componentes químicos aqui, se ele for se combinar com alguém, ele adquire uma carga mais 2. E aqui nós temos um pequeno problema agora. Porque se eu juntar uma hidroxila com o cálcio, as cargas positivas e negativas não vão se anular por completo. Então eu preciso de duas dessa partícula aqui, dois desse íon hidróxido, para poder empatar com um íon cálcio, né? Ele fica com duas cargas negativas e duas positivas. Escrevendo dessa maneira aqui, nós temos quem agora? O CA. E como esse aqui vai se repetir duas vezes, eu abro um parênteses, coloco ele dentro e o 2 lá de fora. Então nós temos aqui o hidróxido de cálcio. Ok? Não dá para eliminar nenhuma, exceto a letra E, né? A gente estávamos entre a letra B, C e E. A letra E pode eliminar, porque só tem uma hidroxila ali. E não satisfaz a forma. Ácido clorídrico. Ácido clorídrico é a união do íon H⁺ com o Cl⁻. Ácido clorídrico libera essas duas espécies em soluções aquosas aqui. Se eu unir um de cada, eu vou ter exatamente o HCl. Outra coisa, tá? Ácido clorídrico, os ácidos que terminam o nome com hídrico, não podem ter oxigênio na fórmula. Então nenhuma das opções ali, se tivesse oxigênio, como a letra E, por exemplo, poderia ser marcada, tá? Não poderia ser a letra B, por quê aqui? Porque ali eu tenho HCN. E CN não tem nada a ver com cloro. Então a resposta fica na letra C mesmo, tá? Mas se você ainda assim quiser se confirmar, a última substância que ele diz na questão é sobre o dióxido de carbono. O dióxido de carbono da ideia é que dióxido são dois oxigênios e carbono é um carbono, seria o CO2. Beleza? Então a resposta dessa questão aqui vai ficar pra nós a letra C. E partindo disso aqui, o assunto que você precisa saber aqui é sobre ligações iônicas e funções inorgânicas, tá bom? Então revista essa parte aí pra prova da União Oeste. E vamos para a próxima questão. Número 51. A tabela periódica é uma maneira sistemática para organizar os elementos químicos de acordo com suas características e propriedades. Em relação aos elementos químicos e à tabela periódica, é correto afirmar que... Letra A. Então ele quer a afirmativa verdadeira em relação à tabela periódica. Letra A. O número atômico é o número de átomos que compõe a tabela periódica. Não. Puxa uma setinha aí de número atômico. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons que um determinado elemento vai ter no seu núcleo de seus átomos. No núcleo de seus átomos ali. Por exemplo, o elemento hélio tem número atômico 2. Então eu sei que todos os átomos de hélio que existem na natureza e no universo vão ter dois prótons. É isso. Se eu pegar lá o ferro, o número atômico do ferro é 26. Significa que todos os átomos de ferro do universo vão ter 26 prótons. Ok? Então não é o número de átomos que compõem a tabela. E sim o número de prótons que tem em cada átomo que está ali na tabela. Letra B. O hélio é o elemento de menor raio atômico e de maior eletronegatividade da tabela periódica. O erro aqui está principalmente no termo eletronegatividade. O hélio, ele está lá no grupo 18 da tabela periódica. Pode pegar uma tabela periódica e consulta aí. Está no grupo 18 da tabela periódica. E os gases nobres, por eles não terem afinidade em fazer ligações químicas com outros, eles não apresentam uma eletronegatividade definida. Professor, mas o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a força que um elemento faz sobre os elétrons de uma ligação para si. Ele vai fazer uma força de atração. Como o hélio não tem interesse em fazer ligações, não dá para dizer se ele é eletronegativo sim ou não. Então, assim, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, eles estão no canto oposto ao hélio. Enquanto que o hélio na tabela periódica está no canto superior direito, os elementos menos eletronegativos, eles estão nos cantos inferiores esquerdos aqui. E o hélio, no caso, ele não entra porque ele não tem afinidade para fazer ligações com ninguém. Então, não é uma afirmação correta. Letra C. Os elementos magnésio, cálcio e césio pertencem à família dos metais alcalino-terrosos. Quem que são os metais alcalino-terrosos? Ué, o besouro magrinho que casou com a senhora barata. Esses aqui são os elementos do grupo dos metais alcalino-terrosos. Ele falou aqui, o magnésio está aqui, sim, o elemento MG. O cálcio, sim, está aqui. E o césio, o césio não é. O césio é do grupo 1 da tabela periódica. Quem são os elementos do grupo 1 da tabela periódica? Linda namorada Creuza roubou cuscuz da feira. Roubou cuscuz da feira. O césio está aqui, enquanto que o magnésio e o cálcio estão aqui. Então, eles não estão nos mesmos grupos da tabela periódica. Tá bem? Letra D. O raio atômico do flúor é menor que o do flúor. Como que eu vou saber? O que é raio atômico? O raio atômico é a distância. Eu posso pensar como a distância do centro de um átomo até a sua última camada. É uma forma um pouco mais breve de você lembrar dela, desse raio atômico aí. E na tabela periódica, o raio atômico cresce de onde por onde? Fiz um esbocinho simples aqui na tabela periódica para você. Raio atômico e os maiores raios, átomos com maiores raios, se localizam no canto inferior esquerdo da tabela periódica. O átomo de maior raio atômico que tem é o frâncio. Tá bem? Então, o flúor e o cloro se encontram nesse pedaço aqui. Se eu fosse dar um zoom nessa parte aqui, eu vou encontrar lá na tabela periódica. O cloro, o flúor aqui, e na parte de baixo do flúor eu vou ter o cloro. E ele falou que o raio do flúor é menor que o do cloro. Se os elementos mais de baixo têm raio maior, como o cloro está embaixo, ele tem um maior raio em relação ao flúor. Beleza? Então, nós temos aqui a resposta correta. O raio atômico do flúor é menor que o raio atômico do cloro. Letra D. Que assunto que você precisa dominar para resolver uma questão dessa? Tabela periódica e propriedades periódicas. Beleza? Então, vamos seguir agora para a questão número 52. Questão Z número 52. O etanol é utilizado como combustível e também como aditivo na gasolina. Faça o balanceamento da equação da combustão do etanol, de modo a determinar os coeficientes estequiométricos abaixo e assinar a alternativa correta. Se você quiser, você pode pegar as alternativas ali, os valores que ele dá, e tentar aplicar na equação e ver se ela balanceia. Ou seja, você testa as alternativas. Mas a gente não precisa disso. A gente pode fazer o balanceamento da maneira normal, por método das tentativas mesmo. Então, a equação aqui que ele colocou foi C2H6O mais O2, isso aqui formando CO2 mais água. E ele chamou cada substância aqui por uma letrinha. Chamou essa aqui de substância X, essa aqui de substância Y, essa aqui de substância Z, e essa aqui de substância W. Tá certo? O que a gente vai fazer agora é o balanceamento. E eu vou mostrar para você como é que eu faria nesse caso aqui. Balanceamento pelo método das tentativas é o que dá menos dor de cabeça, e você consegue obter o resultado do mesmo jeito. Se eu fizer o balanceamento dessa equação aqui, o primeiro tem que começar por um elemento que aparece apenas em duas fórmulas. Nós temos aqui carbono, que eu já vi que tem carbono aqui, já vi que tem hidrogênio aqui, já vi que tem oxigênio aqui também. Então, eu teria que começar por um elemento que aparece menos, né? No caso, carbono aparece na substância X e na substância Z. É um bom candidato. Ele apareceu em duas fórmulas só. Hidrogênio, ele aparece na substância X e na substância W. Então, ele também apareceu em duas fórmulas. Empatou com o carbono. É um bom candidato. O oxigênio é um péssimo candidato para começar o balanceamento, porque ele aparece literalmente em todas as substâncias. Quanto mais um elemento aparece, mais para o final você deixa para balançar ele. Combinado? Então, agora, entre carbono e hidrogênio, eu preciso desempatar. Para desempatar, eu vou começar pelo elemento desses dois que empataram, o que apresenta a maior quantidade, os maiores índices. Então, por exemplo, aqui, eu tenho carbono com dois, e um aqui, dois e um. Hidrogênio tem os seis e dois. Então, é muito mais interessante eu começar balançando pelo hidrogênio, que é o que tem os maiores índices. Eu tenho seis aqui e dois aqui. Esse número seis e esse número dois, ele pode ser simplificável. Isso que pode te encurtar um caminho nessa questão. porque o seis e o dois é uma proporção de três para um, né? Três desse aqui para cada uma fórmula. Eu só simplifiquei. Dividi por dois, dividi por dois. E aí, o que acontece? Esse três desse composto aqui e esse um desse composto aqui, eu vou inverter. Esse três que eu tirei daqui vem como coeficiente dessa substância aqui. E esse um desse H2O aqui vai lá para aquela. Então, eu já coloquei dois coeficientes aqui. E metade da questão já está concluída, né? Porque faltam os outros dois números. Faltam o Y e falta o Z agora. Vamos ver agora qual que era o outro elemento que faltava balancear. Aliás, né? Por que dá certo fazer isso? Porque três vezes dois dá quantos hidrogênios? Dão seis hidrogênios, não dão? E um vezes seis dão quantos hidrogênios? Também dão seis. Então, o número de hidrogênios fica correto antes e depois da seta, fazendo com que ele fique balanceado. Agora, pelo carbono. Carbono é o outro que tinha empatado com o hidrogênio. Lá no comecinho, lembra? Quando eu coloquei esse um aqui, eu forcei a ter dois vezes um, dois carbonos. Antes da seta, eu tenho dois carbonos. Para ficar correto, depois da seta, eu tenho que ter dois também. A única substância que tem carbono aqui depois da seta é essa aqui. E só tem um. Mas eu preciso de dois. Porque tem dois antes. Para ter dois carbonos depois, eu coloco um dois aqui também. E agora, o número de carbonos também dá certo. Qual que era a que tinha que deixar por último? O oxigênio. Como é que fica o balanceamento aqui do oxigênio agora? Vou apagar aqui e vou mostrar a contagem dos oxigênios. Aqui na substância Z, eu tenho dois oxigênios nessa fórmula, só que ele repetindo duas vezes. Então, eu tenho quatro oxigênios só aqui. Beleza? Quatro oxigênios. Aqui eu tenho um oxigênio e ele está repetindo três vezes. Então, eu tenho três oxigênios. Combinado? Agora, vamos ver antes da seta. E se eu ter colocado esse um aqui, já forçou que eu tenha um oxigênio repetindo uma vez. Então, eu tenho um oxigênio. Não falta só colocar um número aqui. Que número que eu vou ter que colocar ali para poder igualar os dois lados? Depois da seta, eu tenho sete oxigênios. Antes da seta, eu já tenho um. Então, para fechar sete, que nem do outro lado, eu preciso de mais seis oxigênios. Que número que eu coloco aqui, que vezes dois, dá esse seis, que somado com esse um oxigênio, também iguala com sete de todo lado? O número três. Então, os números x, y, z e w em ordem ficam um, três, dois e três. Temos resposta para isso? Sim ou não? Resposta x, um, y, três, z, dois, w, três. Letra B. Beleza? Vou comentar agora com você a questão 53. Tudo certo, questão número 53. No início de 2020, houve uma intensa divulgação sobre a síndrome nefroneural, causada pela contaminação da cerveja por dietilenoglicol, o 2,2-hidroxetóxi-1-etanol. Tal substância é usada para reduzir o ponto de congelamento da água em processos de refrigeração industrial. Este efeito está relacionado com a lei de Raul. Em consequência da variação da temperatura de congelamento das soluções com a constante criométrica, assim podemos afirmar como correta a alternativa. Primeiro de tudo, o que se trata essa lei de Raul? O que tem a ver com temperatura de congelamento? O que tem a ver com a constante criométrica? O que é isso? Esse aqui é um assunto chamado, que envolve um assunto mãe, né? Chamado propriedades coligativas. O que significa isso? Ou então efeitos coligativos. Vou dar uma ideia breve do que seriam esses efeitos coligativos. Imagina um frasco com água pura, 100% H2O, tá? Essa água vai ter uma temperatura de congelamento, ela vai ter uma temperatura de ebulição, ela vai ter uma facilidade de evaporar, né? E isso, isso são propriedades características dela, porque ela é uma substância pura. Só que, se você coloca um solvente dentro, um soluto dentro dessa água, dissolve, sei lá, um salzinho, dissolve um açúcar, né? Dissolve qualquer outra substância, um ácido, por exemplo. Esse soluto, ele interage com moléculas de água, fazendo com que essas propriedades que eu falei pra você, temperatura de ebulição, congelamento, facilidade de evaporar, né? Volatilidade, elas se modifiquem. Então, como esse soluto unido à água modifica as propriedades desse líquido, ele está provocando um efeito coligativo, um efeito por estar ali unido, coligado naquela água ali, naquele solvente, tá bem? E o que acontece sobre essa criométrica que ele falou, esse efeito criométrico? Se eu colocar um soluto não volátil, ou seja, algum soluto que não evapore dentro de um solvente, a temperatura de congelamento vai abaixar pra menos e vai ser proporcional a uma constante chamada de constante criométrica vezes a molalidade, que é uma unidade de concentração, vezes um fator Vanthoff. E aí eu preciso explicar agora o que é cada coisinha. Constante criométrica é uma constante de cada solvente específico. Cada um tem o seu valor, ok? Esse W é uma unidade de concentração que é número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilos. Então fica a unidade de medida mol do soluto por quilos. Ah, coloquei um mol de açúcar em um quilo da água. Vai ficar um mol por um quilo. Um molal. Então essa unidade de mol por quilo aqui, chamamos de molal. Ela não é muito usada, ela é mais usada nesse assunto aqui mesmo. Esse fator Vanthoff aqui, o que é esse fator Vanthoff? O fator Vanthoff é o seguinte. I é igual a 1 mais alfa vezes N menos 1. Isso aqui está diretamente ligado com a natureza desse soluto aí. Com a non-natureza em si, mas a disposição, a composição iônica ou molecular desse composto. Esse aqui da fórmula, esse alfa aqui a gente chama de grau de dissociação. Tem solutos que se dissociam, liberam íons em água com uma certa facilidade. Eles se dissolvem com uma certa facilidade. E esse N aqui é o número de partículas que esse íon, que essa substância vai liberar em água. Só para você pegar um exemplo. Se eu colocar NaCl na água, essa água separa o Na do Cl. Eu fico com o quê? N igual a 2. Na e Cl. Se eu colocasse, por exemplo, H2SO4, eu teria H, H e o SO4. Eu teria N igual a 3. Eu teria 3 partículas. N é o número de partículas liberadas por fórmula. Então eu preciso saber se esse soluto é iônico ou não. Se ele vai liberar muitos íons ou não. Coisa do tipo. E é sempre assim. Um líquido puro vai ter uma temperatura de congelamento. Se você colocar qualquer soluto, vai abaixar a temperatura de congelamento. Toda vez. Só que uns vão fazer esse efeito mais intenso e outros menos intensamente. Tá? Então vamos ler a questão aqui. Já passei a ideia do que seria o efeito criométrico. Que é o efeito de abaixar a temperatura de congelamento. E vamos ver as alternativas agora. Letra A. Poucas substâncias das classes dos glicóis e das aminas causam redução do ponto de congelamento da água. Na verdade, os glicóis são álcoois, né? E aminas são substâncias nitrogenadas. E o glicóis e as aminas são normalmente bem solúveis em água. Então eles causam sim redução no ponto de congelamento da água. E ele falou que são poucas substâncias. Na verdade, são muitas substâncias, tá? Então a letra A está errada por isso. Letra B. A dissolução de 1 grama de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 kg de água causa sempre a mesma variação de temperatura. Então, não. Porque para calcular, saber a variação de temperatura, eu preciso saber quantos mols eu tenho desse soluto. E aqui ele está falando na letra B que ele está dando 1 grama. A massa aqui não vai fazer diferença. A massa do soluto. Preciso saber a quantidade de mol dele, tá? Então 1 grama de solutos diferentes podem dar quantidades em mols diferentes. Que vão dar temperaturas, variações de temperaturas diferentes. E ele falou que causa sempre a mesma. Então está falso. Letra C. A dissolução de 1 mol. Opa! Já falou da língua da fórmula aqui. 1 mol de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 kg de água causa sempre a mesma variação de temperatura. Então, não porque aí depende desse I agora, tá? Esse I aqui depende da substância liberar algumas partículas. Existem substâncias que são iônicas e existem substâncias que são moleculares. Só que existem algumas substâncias moleculares que elas ionizam. E elas se transformando em íons podem liberar algum certo número de partículas. Eu vou colocar aqui duas substâncias moleculares para você ver. E vou mostrar as duas dissociando, as duas ionizando, melhor dizendo. Uma substância que não ioniza com facilidade em água é a glicose. Se eu colocar a glicose na água, o que ela vira? Ela vira glicose. Na verdade, ela não vira glicose. Ela continua sendo. Só que ela sai do estado sólido, que é o estado anidro dela, sem água, para o estado aquoso. Então, quanto que é o número de partículas que a glicose está liberando? 1. O N vale 1. Se eu pegar agora aqui ácido sulfúrico, H2SO4 por exércita. É uma substância que faz ligações iônicas? Não. É uma substância molecular. Ok? Vou pegar esse ácido aqui, concentradão, e eu vou ionizá-lo aqui. Vou colocar ele na água, vai ficar aquoso, e eu vou ionizar ele aqui. Vai ficar de que jeitinho? Vai ficar 2H+, e SO4. Você está vendo que a fórmula está se quebrando em partes? Quanto que é o número de partículas liberadas aqui? 2H+, e 1SO4? 3. Então, mesmo a substância sendo molecular, ela pode produzir quantidades de partículas diferentes. O N sendo diferente, o Ida é diferente, então a variação de temperatura está diferente. Então, também não. Também não podemos marcar isso aqui como resposta verdadeira. Tá? Letra D. Junto com a redução do ponto de congelamento, ocorre também uma redução no ponto de ebulição. E aqui é o contrário. Quando você coloca um soluto num líquido, a temperatura de congelamento diminui. Mas a de ebulição aumenta. Fica mais difícil de você fazer esse líquido entrar em ebulição. Isso porque o soluto interage com o solvente, dificulta a passagem desse solvente para o estado gasoso. Então, você precisa esquentar mais para fazer ele virar vapor. Então, não abaixa a temperatura de congelamento. Aumenta. A de ebulição, perdão. Ela aumenta. Letra E. Um sólido iônico e solúvel em água tem seu efeito criométrico reduzido devido à dissociação dos íons que o compõem. Se uma substância é iônica, ela vai liberar mais partículas. Certo? Se ela libera mais partículas, o efeito de abaixamento da temperatura de congelamento vai ser maior. Porque o I vai ser maior. Então, a letra E está falsa também. E aí, professor, todas as alternativas estão falsas? Todas estão falsas. E esse é o motivo dessa questão tecida no lado. Tá bem? Então, sem mais delongas, né? Meio sem graça. Vamos para a questão 54. Questãozinha número 54. Uma questãozinha sobre pH, potencial hidrogênio iônico. Você encontra esse assunto aqui numa parte chamada equilíbrio químico. Mais especificamente na parte de equilíbrio iônico. Tá bem? Então, se você quiser revisar essa parte aqui, nesse assunto é que você procura. 54. Um aluno do ensino médio preparou duas soluções ácidas. Uma de HCl com pH igual a 4. E outra de HNO3 com pH igual a 5. Ele misturou em um frasco Becker 10 ml de cada solução e, em seguida, mediu o pH da solução resultante. A respeito do pH obtido, é correto afirmar que... Então, ó, pegou 10 ml de HCl, 10 ml de HNO3. Uma com pH 4, uma com pH 5. E aqui, o total deu 20 ml, né? Você vai misturar duas soluções com 10 ml cada um. E aí, vamos ver aqui as afirmativas. Letra A. A concentração final de H⁺ obtida é de 5,5 vezes 10⁻⁵ mol por litro. Bom, vou ter que descobrir. Nesse caso aqui, eu estou misturando duas soluções. Não estou misturando duas soluções. Inclusive, são duas soluções que vão liberar H⁺. São duas soluções que vão ter dissolvidas o mesmo íon. É como se eu estivesse fazendo uma mistura de duas soluções de mesmo soluto, tá? Então, esse pH aqui, eu vou ter que abrir de uma forma um pouco diferente e aplicar uma fórmula de concentração de soluções aqui, de operação com soluções para fazer, tá? Mas o que significa esse pH valer 4? Significa que, nessa solução, a concentração dos hidrogênios provenientes desse HCl é de 10⁻⁴ mol por litro. Mol por litro, ok? E aqui, eu vou ter a concentração de H⁺, já que o pH é 5, de 10⁻⁵. Você percebeu o padrão que está acontecendo aqui? O número que tem aqui em cima do expoente negativo é o mesmo valor que o pH. Então, se eu tivesse concentração de H⁺ aqui, vai ser um 10⁻ alguma coisa, é só pegar esse alguma coisa e colocar com o pH, tá bom? Ok, vou misturar as duas, as duas soluções. Só que, para calcular a concentração final, eu vou fazer aquela fórmula que eu falei para você. Como é que é a fórmula de mistura de soluções que vão ter alguma partícula, algum íon em comum? Vai ser a seguinte. Concentração da solução final, vezes o volume final, vai ser igual a quê? A concentração da primeira solução que eu misturei, vezes o volume dela, mais a concentração da segunda substância que eu adicionei, vezes o volume dela. Se tivesse uma terceira solução, um terceiro ácido aqui, que eu estivesse misturando, eu ia prolongar essa fórmula aqui, mas é só até aqui mesmo, tá? Concentração final, ou seja, a concentração de H⁺ ali presente, vai ser o que eu vou descobrir, MF, concentração final. O volume final é o volume depois que eu misturei as duas soluções. 10 ml de uma mais 10 ml da outra, 20. Então, vou ter aqui 20 ml. Igual, concentração da solução número 1. Concentração da solução número 1, vou falar que é essa aqui, essa é a primeira que eu escrevi. Qual que é a concentração de H⁺ dela? 10 a menos 4. E qual que é o volume dela? 10. Então, vai ficar 10 a menos 4, vezes 10. Agora, eu vou somar aqui. Quanto que vai ser agora a concentração da segunda solução? 10 a menos 5 e o volume dela também é 10 ml. Então, vai ficar 10 a menos 5. 10 a menos 4, vezes 10. Beleza? Vamos fazer a multiplicação aqui, de cada um. Vai ficar concentração final, vezes 20, é igual. 10 a menos 4, vezes 10, é 10 a menos 3. 10 a menos 3. Mais 10 a menos 5, vezes 10 a primeira, é 10 a menos 4. Beleza? Se eu fizer aqui a adição dessas duas, vai dar 1,1 vezes 10 a menos 3. Então, concentração final, vezes 20, vai ser 1,1 vezes 10 a menos 3. Está certo? Vou dividir agora esse valor aqui por 20. Isso aqui vai dar quanto? 5,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa é a concentração final dos íons H⁻ aqui presentes. Está bem? Então, a respeito do pH obtido, a letra A falou exatamente o que? A concentração final de H⁻ obtido de 5,5, olha só, vezes 10 a menos 5 mol por litro. Resposta tinha a correta aqui. Tá bom? Então, letra A. E vamos para a próxima. Questão número 55 agora. Número 55, então. A estrutura química da carvona é mostrada a seguir. Essa substância é um monoterpeno isolado de óleos essenciais, muito utilizada como flavorizantes e alimentos. Flavorizantes são substâncias que conferem cheiro e sabor artificiais. No que tange esse composto, é correto afirmar. Dei ali o desenho dele. Fiz uma adaptação aqui só. Aqui está um CH₂. Eu só deixei ele omitido aqui. Aqui está um CH₃, mas já deixei omitido aqui também. Porque a gente sabe que aqui são carbonos do mesmo jeito. Letra A. A carvona apresenta as funções alcino e cetona. Cetona está verdadeiro. Esse C dupla O entre carbonos aqui. Vou destacar para você em vermelho. Esse fragmento aqui, a C dupla entre carbonos, indica sim para nós que ela é uma cetona. Mas não indica que ela é um alcino. Porque para ser um alcino, a definição de alcino é cadeia aberta com uma tripla e um hidrocarboneto. Primeiro que não é exclusivamente aberto. Não tem nenhuma tripla e também não é um hidrocarboneto. Então C é alcino está absolutamente errado. Letra B. Seu anel é considerado aromático. Para o anel ser considerado aromático, um de seis carbonos assim, ele tem que ter duplas e simples alternadas dentro dele. E aqui nós temos uma dupla só e não tem mais nenhuma. Então não, ele não é aromático. Inclusive, para você revisar, se ele não é um anel aromático, ele é um anel alifático. Ou ele é um composto alicíclico. Alicíclico é o contrário de anel aromático. Tá bom? Letra C. Possui seis carbonos com hibridização SP2. O que é um carbono híbrido SP2? Olha o macete da mão aqui. Mãozinha, fechou aqui. Para você saber se é um carbono SP2, lembra, carbono faz quatro ligações. Para ele ser SP2, tem que deixar seus dedos de um jeito que tenha só dois espaços entre eles. A única maneira de fazer seus dedos ficarem com dois espaços entre eles é juntando dois. Que fica com esse espaço aqui e esse espaço aqui. E se você olhar para os seus dedos, você vai ver exatamente o perfil de ligação que ele tem que fazer. Uma simples, uma dupla e uma simples. Viu que falível? Só contar aqui agora quais são os carbonos do SP2. Esse carbono aqui, ele é um carbono SP2. Por quê? Porque ele faz uma dupla e as outras duas simples que eu não estou vendo são para dois hidrogênios. Esse carbono aqui também é um carbono SP2. Porque ele faz uma dupla para cá, uma simples para cima e uma simples para cá. Esse carbono é um carbono SP2 também. Esse carbono aqui de cima também é SP2. E esse carbono da carbonila do C duplo também é um carbono SP2. E acabou. Não temos mais carbono SP2. Nós temos cinco apenas, né? E ele falou ali que são seis. Então, não está correto. Tá bom? Letra D. Sua nomenclatura correta é... Pera aí. Olha o nome disso aqui. 3-metil-5-propium-2-propium-en-2-il-ciclohexanona. Quando a questão pede para você contar a fórmula molecular ou pede para dar um nome e o nome está aparentemente muito complexo, é possível que ele dê um certo trabalho. Então, eu vou ler com você a letra E. Se não for a letra E, aí beleza. Eu posso dar uma olhadinha nesse nome aí para ver qual que é a dele. Tá? Vamos ver a letra E, então. Sua estrutura apresenta um centro quiral. O que é um centro quiral? Centro quiral é a mesma coisa que centro assimétrico, que é a mesma coisa que carbono assimétrico, que é a mesma coisa que carbono quiral. Tá? Uns até chamam de centro estereogênico. Eu acho horrorosa essa palavra, tá? Se você aparecer, saiba que é tudo a mesma coisa. E aqui a gente vai ver agora o que é um carbono quiral. Carbono quiral é aquele carbono que tem que ser saturado, ou seja, ele tem que fazer quatro ligações simples, e essas quatro ligações simples têm que estar para ligantes distintos. Todas as quatro. Tá? Então, dá uma olhada neste carbono aqui que eu vou destacar por esse circulinho aqui, ó. Essa circunferênciazinha. Esse carbono aqui, ele é um carbono quiral. Por que ele é um carbono quiral? Vou fazer aqui o desenho novamente, e aí você vai acompanhar comigo o que eu vou fazer para descobrir isso, tá? E outra coisa, um carbono se quiral, qual que é o assunto que estuda essa parte de quiralidade? Isomeria óptica, tá bom? Você não precisa saber o que é isomeria óptica por completo para saber qual é um carbono quiral. Mas saber o que é um carbono quiral te permite estudar isomeria óptica. Dá uma olhada aqui, fiz o composto novamente. Esse carbono aqui, ele tem uma, duas, três ligações que eu estou vendo, então tem mais uma que eu não vejo, que é com hidrogênio. Certo? Quais são os ligantes dele? Bom, o hidrogênio é um deles. Nós temos um hidrogênio ligado nesse carbono. Qual que é o outro ligante? Olha aqui, e esse aqui que diferencia você da galera que não sabe as coisas. Que é o quê? Porque acham que ligante é só o próximo elemento. Na verdade, ligante é tudo que vem a partir daquilo lá. Ah, professor, e se tivesse mais uns 160 carbonos para cá? Uns 160 carbonos e um seu ligante. Por mais estranho que isso pareça, é essa definição de ligante. É tudo que vem a partir daquele carbono que você está analisando. Agora aqui, esse ligante aqui, essa ligação para cá e para cá. Como elas estão fazendo parte do mesmo ciclo, você vai fazer da seguinte forma. Você vai percorrer o ciclo por um lado e percorrer pelo outro. Se você encontrar tipos de carbonos diferentes, em ordens diferentes, você interpreta os dois caminhos como ligantes diferentes. Então, por exemplo, se eu for por aqui e for por aqui, eu vou encontrar os mesmos tipos de carbonos na mesma hora. Vamos dar uma olhada. Saindo desse carbono para a esquerda, o que eu encontro aqui? Um carbono com dois Hs. Se eu for para cá, um carbono com dois Hs. Tá, vamos continuar. Até agora está igual. Se eu continuar, eu vou encontrar um carbono que faz dupla com outro carbono. Se eu for agora daqui para cá, eu encontro um carbono que faz dupla com um oxigênio. Então, esse lado daqui e esse lado daqui não é a mesma coisa. Esse ciclo aqui, ele é todo assimétrico. Então, esse carbono, sim, ele tem o hidrogênio, essa ramificação aqui e os dois caminhos distintos. Ele é um carbono quiral e me poupei de fazer o nome do composto. Beleza? Resposta da questão número 55, letra E. E agora vamos para a nossa saideira, nossa última questãozinha da União Oeste. Questãozinha 56. Última. O vinagre é uma solução presente na culinária mundial, cujo constituinte que lhe confere o sabor é o ácido acético. Essa substância orgânica não possui tendência de sofrer reação, de oxidação ou redução. Entretanto, na presença do oxidante H2O2, o peróxido de hidrogênio, pode oxidar-se a perácido. Vou explicar o que é isso. Já na presença de redutores específicos, como o hidreto de lítio e alumínio, pode ser reduzido a monoálcool primário. Além de ser obtido por fermentação, o ácido acético também pode ser sintetizado a partir do aldeído acético. A cenária alternativa aqui representa a equação correta de uma das reações citadas acima. A primeira coisa que ele falou aqui, ele falou que é uma substância que não tende a sofrer reação de oxidação ou redução, entretanto, na presença do oxidante H2O2, pode oxidar-se a perácido. O ácido acético, gente, é esse aqui, ó. CH3COOOH. Tá bem? Esse aqui é o ácido acético. Um também pode chamar ele de ácido etanoico, que é o nome oficial dele, inclusive. Etanoico porque ele tem dois carbonos, né? Dá a ideia de et, ligações simples, anterminação de ácido carboxílico oico, etanoico. O que seria um perácido? Se eu pego esse composto aqui e reajo ele com H2O2, como ele falou, perácido é você pegar esse oxigênio aqui e colocar mais um ligado nele. E aí você vai ter o CH3, CH3COO, em vez de COH, vai ser OOH. Isso daqui é a estrutura de um perácido. É um ácido que tem um oxigênio a mais, tá? E agora vamos ver se nas alternativas tem alguma dessas reações aqui. Se não tiver, eu vou montando as próximas para você, tá? Vamos ver aqui, então, na letra A. Nós temos CH3COOH, tem o H2O2 ali, beleza? Só que está formando nada disso que eu mostrei. Olha a letra B. Bingo, né? H3C, COOH, H2O2 em cima da seta. Aqui o H3C ou CH3, tá? Que é a mesma coisa. Aqui é um carbono que faz dupla com O, um oxigênio e depois o OH. Fechou. Letra B. Professor, como é que é o nome desse assunto aqui? O nome desse assunto aqui, se você quiser revisar, é chamado de reações de óxido redução em compostos orgânicos, tá bem? Então, isso aqui foi a provinha da União Oeste. É uma provinha relativamente leve, tá, gente? Ela não pega conceitos tão, tão, tão pesados. Exato essa última questão aqui que eu achei um pouquinho mais fora da curva, né? Mas não pega conceitos tão, tão, tão pesados assim. Só que por ser uma prova relativamente simples, ela não admite erros. Então, ah, a prova é fácil, vou fazer. Mas uma questão que você erra, perto dos outros concorrentes ali, pode fazer você ficar lá embaixo. Então, muita atenção, muito cuidado, tá? Se precisar de qualquer apoio, entre em contato com a Evora Vestibulares, entre em contato comigo, pode me seguir ali pelo meu Insta, tá bem? E a gente vai se falando aí e desejo a você uma boa prova.